E aí, galera que visita o canal Mix10 aí, beleza? Bom, esse vídeo que eu vou rodar agora para vocês assistirem, eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu utilizo no meu telefone. Alguns membros aqui do canal pediu para mim fazer esse vídeo, eu vou fazer um vídeo bem simples, se você não tem interesse, você pode clicar em sair agora, mas é um vídeo bem simples, vou passar aqui agora para vocês, eu espero que você goste. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora aqui no canal Mix10, mas se você já for inscrito, já deixa aquele like aqui, beleza? Se você tem alguma sugestão, deixa na descrição do vídeo, é só assistir. Falou, galera! Olá, galera que visita o canal Mix10 aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui os meus aplicativos, os aplicativos que eu tenho no meu telefone. Bom, claro que eu não tenho muitos aplicativos aqui, até porque a memória do telefone é muito curta, mesmo que eu colocar cartão de memória, tem muitos aplicativos que só funcionam aí na memória do telefone. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os aplicativos que eu utilizo no meu telefone, são aplicativos bem simples, mas que a galera aí pediu para mim fazer esse vídeo, então eu vou fazer, beleza? Então, vamos lá então. O primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês aqui, que é um aplicativo muito bom mesmo, que eu utilizo, é esse aplicativo aqui, é o Mobzen. É um aplicativo aqui que eu vou mexer, eu estou mexendo ele na tela aqui, é um aplicativo que eu utilizo para fazer aí os tutoriais, que eu utilizo para fazer a gravação aqui dos vídeos na tela do meu telefone. Bom, sempre que eu utilizo ele, eu consigo gravar aqui todas as funções aqui, só que para gravar jogo, para gravar alguns aplicativos que são muito pesados no telefone, ele acaba parando de funcionar aí e não consegue gravar. É bem difícil aí você conseguir um aplicativo pesado que você consiga fazer uma gravação com ele. É um dos aplicativos que eu tenho aqui. Eu também tinha um aplicativo do Banco do Brasil, que eu gostava de ver minha conta por ele, tem aqui minha conta do Facebook, tem aqui esse joguinho aqui, Goof of Shortfire, que eu não sei falar o nome dele direito aqui. Tem também o Quatshara, tem o aplicativo da Lanterna, tem aqui também o aplicativo do YouTube, PlayStory. Bom, são bem simples mesmo os aplicativos que eu utilizo aqui no telefone, até porque eu não tenho muita coisa, até porque eu falei para você já, devido a memória do meu telefone aí ser curta, então não tem como eu ter muitos aplicativos aí. Deixa eu ver aqui, bom, é isso aí mesmo galera. Esses são os aplicativos que eu utilizo aqui no meu telefone, fora o WhatsApp, fora o alarme, bom, e se já tem no telefone, né? Então, é isso aí mesmo, esses aí são os meus aplicativos, eu até estou passando aqui para você ver todos, são os meus aplicativos, bom, espero que vocês que pediram para eu fazer esse vídeo gostem desse vídeo e já deixa aquele like aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mix 10. Galera, até o próximo vídeo aqui do canal, se você tem alguma sugestão, deixa na descrição do vídeo aí que eu vou estar fazendo para vocês, beleza? Até o próximo vídeo aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se você não é inscrito no canal Mix 10, se inscreva agora. Bom, temos outros vídeos aí que eu acho que você vai gostar, que estão aparecendo agora aqui no final dessa tela. Se você quiser e tiver curiosidade, é só clicar e assistir. Até o próximo vídeo aqui do canal Mix 10. Falou galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí